Mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez é para documentar a obra de dois home centers que estão se instalando aqui na cidade de Salvador. Vou aproveitar também para dar uma olhadinha na construção da sede da PRF e fazer um registro de documentar o início das obras de requalificação da rótula do abacaxi. E não adianta pular o vídeo ou mudar de canal, pois é mais um vídeo rápido aqui na Comunidade VDS. É nesse espaço que eu falo de obras e construções, falo de mobilidade urbana, de cultura e tradição de um planeta chamado Bahia. E é nesse lugar que eu habito. E para saber tudo o que se passa nessa comunidade, aí jovem você vai ter que se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum episódio dessas nossas jornadas por esse planeta. E deixa eu pedir um pequeno favor. Se esse vídeo passar no seu padrão de qualidade e de alguma forma foi interessante para você, peço encarecidamente que deixe um like, isso me ajuda bastante na divulgação do meu trabalho. E se quiser me ajudar nessa labuta com esse canal, seja membro e venha fazer parte dessa comunidade. Sendo membro, você vai ter um rebanho de benefícios e vai fortalecer esse espaço. Tire a mão do bolso, jovem. Faça sua presença. Só não deixe a minha voz se calar que tenho muito a documentar desse planeta. Mas o negócio é o seguinte. Estou na região do Horto Bela Vista para documentar o andamento das obras da loja da Leroy Merlin. Essa que é a primeira loja dessa rede francesa de home center aqui no nosso estádio. O VDS já vem acompanhando o andamento dessa obra desde quando o terreno estava em terra plenagem. E tem vários vídeos no canal. A obra está avançando bastante e é possível que o cronograma seja cumprido. Cuja previsão é que no primeiro semestre de 2024 a loja seja inaugurada. E nessa etapa da construção podemos ver que parte do galpão já está com telhado e outra parte da estrutura está sendo montada. E o povo está trabalhando, está botando o pocando. Para a implantação desse empreendimento, o investimento é de R$ 106.707.000. A construção é um terreno de 26 mil metros quadrados e serão 31 mil metros quadrados de área construída. O terreno e a construção da loja está sendo tocado por um fundo de investimento imobiliário chamado TRXF11, responsável pelo terreno que custou R$ 30 milhões em duas parcelas. O TRXF11 é o financiador da obra que depois de pronta será cobrado o aluguel a Leroy Merlin, num contrato de locação de 20 anos de duração. É um negócio milionário, mas esse mesmo fundo já tem operações desse modelo em outros empreendimentos e já tem imóveis alugados para empresas como Açaí, Pão de Açúcar, Extra, Carrefour, Obramac e Sodimac. O fundo TRXF11 conta com mais de 55 mil investidores ativos e é gerido pela TRX. Essa é a primeira loja da Leroy Merlin na Bahia. Essa rede francesa já está no Brasil desde 1997 e conta hoje com 44 lojas em nosso país. A rede possui 310 lojas nos 13 países onde ela opera e são 36 mil funcionários. Seu faturamento anual gira em torno de R$ 18 bilhões e R$ 100 milhões por ano. E não é fraca não essa Leroy, viu? E não pense que a Leroy vai nadar de braçadas no mercado aqui em Salvador, não. Tem um concorrente de peso para isso. E a gente vai mostrar como está o andamento da obra dele lá, do concorrente. Você sabe quem é. Só que antes a gente vai dar uma passada ali. Onde tem outra obra que a gente faz acompanhamento. Veja! E já estou aqui junto à obra da nova sede administrativa da Polícia Rodoviária Federal aqui na Bahia, que fica próxima à rótula do abacaxi. O que podemos ver é que a obra deu uma boa adiantada nos últimos vídeos que publiquei aqui no canal. Acredito que essa parte de levantamento da estrutura já deva ter concluído. Agora é a pior parte, que são os acabamentos. Essa construção vai abrigar o complexo administrativo e operacional da PRF em nosso estado. Diz que o projeto contará com auditório, museu da PRF, refeitório, academia, ginários de esporte, heliporto, além de espaço para atualização, treinamento e capacitação dos profissionais. Também terá estande de tiros e muito mais. A construção acontece em uma área de 18 mil metros quadrados de terreno, onde serão construídos 9 mil metros quadrados. Essa obra que começou em março de 2021 e sua conclusão está prevista para 2 de março de 2024. A obra está orçada em 21 milhões, 887 mil, 315 reais e 74 centavos. São recursos do governo federal. Vai ter mais vídeos de acompanhamento dessa obra e quando estiver tudo pronto vai ter vídeo também aqui no canal. Então não perde tempo, já se inscreve e ativa o sininho. Fique esperto, jovem. Vai ficar aí moscando, é? E aproveitando que estamos na região da Rótula do Abacaxi para documentar o início das obras de intervenção viária deste local. No projeto, que tem financiamento da Caixa Econômica Federal, é tocado pela Prefeitura da nossa cidade. Serão várias ações. Uma delas será a construção de uma alça de acesso do viaduto. Dessa forma, vai dar acesso de quem venda Barros Reis para pegar a Avenida Bonocor. A obra está orçada em 10 milhões, 875 mil, 639 reais e 62 centavos. E quem transita por aqui já sabe que é problema puro em horário de pico. Mas tem outras ações nesse projeto e isso eu vou detalhar em outros vídeos adiante. Mas por enquanto, o que tem no local é essa placa de publicidade da obra. Também já foram feitas medições do terreno. Enquanto isso, vamos dar uma espiadinha aqui na Rótula do Abacaxi. E já estou aqui próximo a Ferreira Costa. E antes de falar da Ferreira Costa, deixa eu fazer um apelo aqui para a manutenção desse canal. Seja membro desse canal, se inscreva jovem, abre o olho jovem, dê uma forcinha, tira a mão do bolso. Ou então faça um pix de qualquer valor que você puder. A chave é esse e-mail que aparece aí. Seja membro e participe dessa comunidade. Vamos botar focando aqui no YouTube. E antes de visitar o andamento das obras, deixa eu falar uma coisa importante para quem deseja trabalhar nesse empreendimento. A Ferreira Costa está contratando pessoas para atuar nessa loja. Você pode se cadastrar no site carreiras.ferreiracosta.com Então, jovem, não perde tempo e se joga nessa oportunidade. Dito isso, a loja que pretende bater de frente com a Leroy Merlin já vem tomando forma e suas cores verde e vermelha já podem ser vistas na fachada da obra. Nesse terreno, no Vale dos Barris, onde funcionava a Superintendência de Trânsito do Salvador, a Transalvador, que foi comprado por 40 milhões de reais junto à prefeitura. Será a segunda loja do Home Center Ferreira Costa na nossa cidade. O investimento para a implantação desse empreendimento é de 100 milhões de reais e tem investimento do Banco do Nordeste. Serão 11.400 metros de área construída. Essa rede de Home Center é fundada em 1884, na cidade de Garanhuns, no estado de Pernambuco. Ela vende material de construção, acabamento, decoração, jardinagem, artigo para fazenda, equipamentos elétricos e eletrônicos. É um mundo de coisa que vem nessa rede e vem disseminando suas lojas pelo Nordeste. Somando com essa loja que está sendo construída, são 9 unidades e a rede emprega 5.200 funcionários. Com a instalação dessa loja na região dos Barris, a empresa está de olho nos clientes moradores dos bairros centrais. Já que a primeira loja da rede fica na região da Paralela, em frente ao Instituto Anísio Teixeira. E foi inaugurada em 2008. Só a título de informação, meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e aqui no canal costumo contar histórias através de imagens que eu faço por aí. Esse aí é o meu Instagram para quem quer trocar ideias comigo. Veja as minhas fotos, se precisar de imagens e tradições desse planeta chamado Bahia, eu tenho bastante. Se quiser fazer uma parceria com o nosso canal, me chama. Se precisar de fotógrafo para suas pautas, me chama que eu vou. Mas está aí mais um vídeo de acompanhamento de obra do Home Center Leroy Merlin, Ferreira Costa, a sede da PRF e também as melhorias no sistema viagem da rótula do abacaxi nessa cidade de Salvador, da minha amada Bahia. Vou continuar documentando essas obras à medida que avança. E essa é a deixa para você se inscrever no canal e não perder nenhum vídeo. Sapeca o like que me ajuda bastante na divulgação dos meus vídeos. Se puder compartilhar com os amigos do Zap, copia o link do vídeo e manda ver no grupo. Diz para o povo assistir e comentar. Pensa com mais carinho na possibilidade de fortalecer meu trabalho com Pix, Paypal ou um valeu demais. Isso me anima a produzir mais vídeos. Ou seja, membro da comunidade VDS, que é para a gente botar pocando aqui no YouTube. Mas está feita a documentação dessas obras, a prosa está boa, mas eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também uma viagem que fiz de carona até o extremo sul para documentar um evento chamado Araguaxã. E conheça a cidade dos lagos na região cacaueira, no sul desse planeta chamado Bahia.